Go, 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 shawty It's your birthday We gon' party like it's your birthday We gon' sip a cadi like it's your birthday And you know we don't give up Bicho, agora pega, hein? Pô, essa letra tá muito louca E você não pode errar sua mão Quando ele excerta as trocas do chão Agora que tinha de ver Chão, chão Pisco balde na cara, olha isso Com as princesas Tá na lista Especialista E a exploração Ah, não é floração, é foguete Hotel cinco estrelas Pano da pitbull Dia ao de TT Aprecia o céu azul Gosta de viajar Biquini na praia Noite de decote, salto alto Tem mini saia Quer enlouquecer os bandidos Quer correr perigo Depois de quatro e vinte É salto alto na mão